É interessante passar o ponto de vista dos próximos quaterais de diferentes líderes e para nos projetar o que nossos pensamentos vai para o próximo partido. Mas é interessante estar com espaço para o desenvolvimento na Buneiro ainda, para sobre a metade cora, a metade de alunos de social e econômica, de Antillas, de Mano, de Gobiano, de Miguel Pugliet, André Pizami. Agora vou fazer perguntas, pensar e o presupuesto solucionam a nosso país delante. A metade de anos nos coincidem com um balanço, por exemplo, no aeropuerto, que está a ocupar a entrada de nosso MES Força, e mirando agora com a nossa propaganda Buneiro, e que é um nome Buneiro, diz-se, ela vira Divers Paradise, um nome americano, que está a pisar com o copo americano que vem aqui, que nós procuramos para usar a mão, um balanço para a água, diz-se, não é boneriano, mas é turista. E também me está para o copo atrás, que eu vou, porque há três anos que eu vou, eu vi um habitante, um semi-habitante de Rincón, passando o dia, eu que mirando o transporte público de Rincón para eu organizar, a pessoa, mas cansa minha gente da pedir lift, sempre chega num destino, num momento que não planeja. Antes que eu me dá a mira assim, na Europa, eu vou comunicar com a Rolanda, vai a França, vai a Itália, vai tu camisa na Buneiro, vou me suportar ali de Antriol, e aí eu me dá a mira ponto, é um ponto de atenção para os habitantes na Buneiro, para ter uma facilidade organizar. É um ponto de atenção para quem vai votar na próxima eleição? Eu sei, é uma coisa difícil, mas tem gente que não vive com esse sistema, mas não é amigo. Eu vou avaliar, eu vou ordenar, analisar meu piano, se ele atrapa, eu vou me sostenir, mas se ele atrapa, eu vou me contrair, então eu vou ordenar para quem vai votar aqui. Eu não vou confessar, eu vou votar para não, eu vou confessar para quem vai votar. Aqui está o sistema de votar, para a tradição? Eu vou votar para o papo ou para a mamãe, para a família, não, eu vou ordenar, eu vou avaliar e mandar o Diego Piano.